Sr. Presidente da República, Sra. Presidente da Assembleia da República, Srs. Presidentes do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal de Justiça, Sr. Primeiro Ministro e Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Convidados. A minha geração não conheceu outro regime que não a Democracia de Abril. Não habitámos esse não tão longínquo país de uma ditadura imposta por um regime fechado, violento e corrupto, mas devemos tudo a quem se lhe opôs e trouxe para Portugal o século XX. Eu e tantos que não viveram durante esse longo março devemos tudo, mas mesmo tudo, às mulheres e aos homens que tiveram coragem de desafiar o medo e desejar uma revolução. Essas pessoas devem por isso ser lembradas e respeitadas. Respeitadas porque não se deve nem pode viver sem memória, mas sobretudo porque é assim que Portugal se encontra consigo próprio neste dia. Antifascistas, revolucionários e políticos, ex-presos políticos, sindicalistas da resistência, soldados, capitães de Abril, queremos saudar-vos. A vossa voz merecia ser ouvida aqui e hoje, porque é a voz de todos os que vos devem a voz. Assim se faria a mais notável democracia, sem tutelas nem complexos, juntando o passado e o presente de um país que nos exige a responsabilidade da memória. Não nos faltam, no entanto, excelentes razões para festejar esse tempo de mudança que foi a revolução. Ela venceu um regime que subjugava os povos colonizados, que protegia afilhados, promovia torcionários e distribuía o resultado daquilo que era produzido por todos a um punhado de financeiros e industriais situacionistas. Ela venceu um regime que promovia o analfabetismo e condenava milhões à indigência. Que condenava mulheres a uma cidadania de segunda e os homossexuais a cidadania nenhuma. Que fazia um estado forte na polícia política, na censura e na guerra, mas fraco na cultura, na saúde, na educação. Ela, a revolução, venceu a ladainha que dizia que a honra vinha da pobreza, da submissão e do temor. Abril atingiu a casta dominante que se alimentava e era alimentada pela ditadura. Fez moça nos seus privilégios, no seu direito de explorar e oprimir um país. Criou uma democracia, trouxe a pluralidade das escolhas, o confronto de ideias, trouxe futuros possíveis, mas não só. Empenhou-se na ideia que a democracia e a liberdade se forjam na igualdade, na justiça e na solidariedade. E com base nessa ideia construiu o Serviço Nacional de Saúde, construiu a escola pública, a proteção social, a decisão coletiva sobre os bens públicos. E esse é o enorme Portugal de Abril de que nos orgulhamos. Bem sei que há hoje quem se desencante com o que foi feito deste país de Abril. Afinal, renderam a nossa democracia à ditadura dos mercados e em seu nome que governam. Merkel locuta este, causa finita este. Se Merkel falou, a conversa acabou. Se Berlim manda, o governo cumpre. Se os mercados murmuram, o país estremece. Estranha forma de democracia é esta, em que toda a governação é feita a pensar nos mercados e avaliada por eles. Em que o seu nome se rejeita a existência de qualquer alternativa a este fanatismo austeritário destruidor. A justificação desta traição é a culpa. Culpa dos idosos que insistem em ter uma pensão para a qual descontaram. Culpa dos desempregados que provocam despesa social. Culpa dos doentes que tomam medicamentos a mais. Culpa de um povo de trabalhadores que viveu acima das suas possibilidades. Culpa de um povo que ousou deixar de ser pobre e, por isso, perdeu a honradez. Moralismo sinistro este, de quem diz a Portugal que governa para punir, para sacrificar e para redimir. Moralismo sinistro este, de quem se orgulha da cultura de excelência da escola do fascismo que só produziu analfabetos. De quem tolera a praxe violenta e humilhante. Moralismo sinistro este, de quem impõe a sua nova língua. Chama oportunidade à imigração forçada. Empreendedorismo à venda de pipocas. Requalificação ao despedimento. Reforma do Estado ao desmantelamento dos serviços públicos. Entretenha-nos com esta longa lenga-lenga que educação é cara, a saúde é dispendiosa e as pensões não são sustentáveis. Uma lenga-lenga interminável para que nunca perguntemos quanto custa e a quem dá a ganhar toda esta austeridade. Quanto custa e a quem dá a ganhar a passagem daquilo que é público para o privado. E chegados aqui, vêm reclamar aquilo que ninguém em democracia ousou reclamar. Querem a eternidade do seu poder. Reclamam um pacto de regime. Ou nos termos orgulhosos de quem sempre regressa ao local do crime, o consenso do arco da governação. Aos mercados incomoda essa maçadoria chamada democracia. E os governantes, para lhe fazer a vontade, apelam um consenso. E é o que repetem todos, de Merkel ao FMI, do BCP ao Banco de Portugal. Mas o país não pode suportar a escolha entre uma austeridade nefasta e uma austeridade fofinha. A austeridade não é um remédio, é uma peçonha. Fizeram de 10 milhões de cidadãos as cobaias de um laboratório e os resultados estão à vista. Cinco anos de um maldito remédio e o país tem menos gente, mas mais pobres. Este país não é para velhos porque não respeita o seu passado, mas também não é para jovens porque não se pode ser jovem tendo nada à frente. O consenso que aqui e hoje vai ser refrão é o embuste dos governantes que querem silenciar o país para continuar a governar para os mercados. Chama um consenso à passagem do tempo da troika para o tempo do tratado orçamental. Um salto limpo da panela para a frigideira. Pois não é de finanças saudáveis que trata o tratado orçamental e muito menos da sustentabilidade do modelo social europeu. O que o tratado quer instituir é a subjugação de todas as políticas a uma regra financeira. O que o tratado diz é que a democracia acaba onde o déficit começa. E só há uma forma de cumprir a regra. A austeridade. Este consenso da austeridade e do tratado orçamental é a ameaça que para sobre o nosso futuro. Em seu nome é decida uma outra Constituição. Não escrita, não votada, não escrutinada. É a lei dos credores e dos mercados que querem sobrepor à Constituição de Abril. Em seu nome desitimam-se despedimentos sem justa causa, alteram-se leis sem justa causa, cortam-se direitos sem justa causa. Um cantor do outro lado do mundo usou as palavras certas para descrever a regressão social que quer tomar conta do nosso país e do nosso presente. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu cheio de grandes novidades. Pois nestes 40 anos reclamamos o poder transformador desse dia que rompeu com um passado sem futuro. Foi Abril que nos trouxe aquilo que é nosso, que é partilhado e que faz a democracia. E a democracia é feita, pela sua própria natureza, de alternativas. E elas existem, como ficou bem claro com a abrangência do apelo pela reestruturação da dívida. A prioridade é essa, o desafio é este. Não nos respondam com ameaças, com os afobos da Comissão Europeia ou os trovões dos mercados. Falem-nos de soluções. As soluções são difíceis, mas existem. A solução é coragem. As pensões dos idosos valem mais do que as rendas garantidas. As pessoas valem mais que os mercados. A democracia vale contra o empobrecimento e Portugal vale mais do que a Goldman Sachs. Senhoras e senhores, faço parte de uma geração que já nasceu e cresceu em democracia. Não é por saudosismo que vos falo de Abril. É por vontade de futuro. E um futuro feito de inevitabilidades é uma fraude. Não há democracia sem escolha. Quando nos dizem que, independentemente do que escolhermos, o nosso futuro a 20 ou 30 anos já está decidido, é a própria democracia que estão a colocar em causa. Se Abril nos ensinou algo, é que o mais impossível, uma revolução, pode ser criado pela vontade popular. Celebrar a revolução a lembrar cada tijolo com que se construiu a liberdade e com ela a democracia. Alguém se atreve então, na evocação deste dia luminoso, a dizer que este país deve desistir de ser soberano na sua democracia? Alguém se atreve a dizer que é nossa condição eterna a obedecer aos humores dos credores e dos mercados? Hoje, aqui, usamos a voz que Abril nos deu para dizer que a constituição do nosso povo, os seus direitos, a sua soberania para escolher o futuro, não são hipotecáveis às mãos dos mercados. Como na canção, viemos com o peso do passado e da semente, esperar tantos anos torna tudo mais urgente e a sede de uma espera só se estanca na torrente. A esta torrente, a esta semente, a esta urgência deste povo e a esta gente chamamos liberdade. Viva a democracia! Viva o 25 de Abril!